Fala galera, beleza? A Jaqueta na área trazendo mais um modzinho top pra vocês. Galera, dessa vez estou trazendo um Kenurt W900 Custom com pintura personalizada e aposando nos cromados, beleza? Aí ó, vocês estão vendo ali, vou mostrar ali no jogo, galera, caminhão show de bola mesmo. Pra quem curte dar uma diversificada no ETS-2, galera, se liga só aí ó. Olha a máquina. Aí galera, olha que top aí ó. Estou aqui com o baúzinho da Transantana aí ó. Aí galera. Aí ó, o baúzinho da Transantana. Olha o interior aí galera, ó. Show de bola ó. Dá uma personalizada aqui. Com animação hein galera, vocês estão vendo ó. Aí ó. Tope demais o Kenurtzinho aí ó, pra quem quiser. Dá uma modificada aí galera, olha aí ó. Aí ó, o Kenurt W900 Custom galera. Show de bola ó. Funcionando 100% aí ó. Vai lá na concessionária da DAF, tá? Ele tem mais algumas skins. Tem personalização própria. Mas eu vou deixar a critério de vocês aí, beleza? E aí ó, já é o caso. Sim. É isso aí. ек Aí galera, tudo personalizadinho Show de bola mesmo o caminhãozinho Pra galera que curte esse caminhão grandão E no American Truck Esse é uma boa pedida Olha só Primeiro abriu o portão, né? Aí galera, ficou muito top nesse conjuntinho aí Aí galera, surreal o caminhãozinho Muito top mesmo É que a gente se gosta do bem Vem me brincando Por coisas que você está imaginando Você sabe que não tem ninguém Vem ser um lugar que não vai desligar Sem lugar Se a gente se gosta do bem Vem me brincando Aí galera, top demais o portão Surreal mesmo, o caminhãozinho muito bom Aí galera, tá aí o modzinho então pra vocês verem Que é o NUTW900 Custom Vocês podem ver aí Funcionando 100% na versão 1.26 do jogo Beleza? Valeu Fui 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 Fui